Em atenção a muitas perguntas enviadas pelos nossos internautas ao nosso portal, hoje vamos falar sobre o benefício assistencial ao deficiente. O que é esse benefício? Esse benefício, ele nasceu com a Constituição de 88, foi regulamentado em 1993. Então, as pessoas deficientes que são totalmente incapazes para exercer qualquer atividade laborativa e que não contribuam para a Previdência Social, têm direito a um benefício assistencial que equivale a um salário mínimo. Mas para ter direito a esse benefício, a renda per capita da família não deve ultrapassar a um quarto do salário mínimo. Este benefício, ele é administrado pelo INSS, já que o Ministério da Previdência e Assistência Social delegou competência ao INSS para administrar esse benefício. Ele recebe a solicitação do beneficiário, perícia médica do INSS faz a perícia do interessado, o INSS vai averiguar a renda per capita da família, ou seja, fazendo pesquisa nos seus sistemas para saber se os membros desta família trabalham, se têm renda, porque se a renda ultrapassar um quarto do salário mínimo, ele não fará jus ao benefício. Por quê? Porque não preenche os requisitos da lei. Esse benefício, ele é estendido àquelas pessoas que são incapazes, totalmente incapazes para o trabalho e para os atos da vida diária. O que é que isto significa? Ou seja, geralmente são concedidos a pessoas paraplégicas, a deficientes mentais, a pessoas que realmente não têm condições de exercer qualquer trabalho e muitas vezes nem exercer os próprios atos da vida diária. Agora, a questão dos atos da vida diária é muito subjetiva. Então, a justiça hoje entende que os atos da vida diária também podem ser, não são tão exigíveis, mas sim a incapacidade do interessado. Este benefício pode ser requerido através da Central de Atendimento da Previdência Social, ligando para o número 135, que é o mais prático. Pode ser requerido também nenhuma agência da Previdência Social mais próxima da residência da família do interessado. Porque muitas vezes quem deve requerir o benefício, já que a pessoa é totalmente capaz, são seus familiares. Nos casos maiores de idade, são os seus curadores. E os menores de idade, são os seus tutores. Geralmente são os pais que devem requerer dos filhos menores, que são deficientes, e os maiores de idade, os seus curadores. Porque muitas vezes a justiça entende, aliás, não a justiça, mas sim o INSS entende, quem tem que requerer o benefício desta pessoa, já que ele é totalmente incapaz para gerir os atos da vida diária e os atos da vida civil, são os seus curadores, entendeu? E não a própria pessoa. Porque você não pode admitir que um deficiente mental vá a uma agência do INSS requerer um benefício. Por quê? Porque ele não pode gerir os atos de sua vida civil. Então, a sua família deve procurar uma agência ou ligar para a Central 135. O valor deste benefício equivale a um salário mínimo. É exatamente o valor do benefício assistencial. Mas devemos lembrar que este benefício não gera 13º salário, a pessoa só recebe 12 prestações anuais, porque nós tratamos ele como benefício assistencial e não previdenciário. O benefício previdenciário tem sim o 13º, que é chamado de abono anual. Já o benefício assistencial não tem 13º e nem gera pensão por morte. Ou seja, quando o interessado morre, a sua família não vai receber uma pensão por morte, já que aquela pessoa recebia um benefício assistencial e não um benefício previdenciário. Os interessados deficientes são submetidos a uma perícia médica. Estas perícias são realizadas pelos peritos médicos do INSS. Quando ele faz o requerimento do seu benefício, o INSS agenda uma perícia para ele. É tanto que quando ele fizer a solicitação desse benefício pela Central 135, a Central já agenda o dia que ele deve comparecer à agência para apresentar a documentação e para ser submetido a uma perícia médica. A mudança ocorrida nesse benefício, para vocês entenderem, eu tenho que explicar como era antes. Antes, uma família, vamos ter um exemplo. Uma família que tinha dois filhos deficientes, só um poderia receber um benefício. Uma família que tinha um idoso e um deficiente. Se o idoso recebesse o benefício assistencial, um deficiente não poderia, por quê? Que geralmente ultrapassaria a renda per capita. Hoje, com várias decisões do Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União baixou uma orientação normativa de número 2, barra de 2014, que entrou em vigor no dia 9 de julho, e já autoriza, por exemplo, dois irmãos deficientes perceberem, ambos perceberem o benefício em uma mesma residência. Ou seja, eles não são considerados para calcular a renda per capita. Como também, um idoso e um deficiente podem receber ao mesmo tempo, desde que façam parte do mesmo grupo familiar, eles podem receber o benefício, por quê? Porque esses benefícios estão excluídos do cálculo da renda per capita familiar. Como é feito este cálculo da renda per capita? Geralmente, soma-se a renda da família, geralmente dos pais, e se calcula a renda per capita. Estão excluídos aí da renda per capita, por exemplo, Se na casa mora uma pessoa acima de 18 anos de idade, essa pessoa não trabalha, ele não é considerado como membro da família, para efeito de cálculo. Agora, se essa pessoa trabalha e tem renda, a sua renda vai entrar no cálculo da renda per capita do grupo familiar. Exatamente. Foi uma grande vitória dos deficientes. Essas são decisões recorriqueiras do Supremo Tribunal Federal, que foi acatada pelo governo agora. Então, ele liberou o pagamento para todas essas pessoas e a concessão, a partir de julho, já pode ser requerida e pode ser concedida sem problema algum. Se alguém tiver mais dúvidas sobre este assunto, seja assunto trabalhista, previdenciário ou doméstico, você pode ir no nosso portal no www.direitedoméstico.jornaldaparaiba.com.br Tem lá um canal onde você clica lá, tire sua dúvida, você manda um e-mail para a gente e nós estamos aqui para responder. Você vai receber a sua resposta por e-mail e também podemos escolher a sua pergunta para fazermos vídeos. Já que sua pergunta for do interesse de tantas pessoas, com certeza faremos um vídeo para estender a resposta a toda a sociedade.